Olá amigos e amigas dos Tintabers, mais um dia juntos reunidos para mais um vídeo aqui no nosso canal MacosteV. Estamos divulgando dois canais, a imagem do canal está abaixo, assim como seus nomes. Você pode clicar no link que está na descrição e nos comentários para se inscrever nesses canais que estão sendo aqui divulgados pelo Tintabers. Então aproveite já, se inscreva nesses canais. O link está na descrição e nos comentários. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem sempre acompanhando aqui o Tintabers. E também, não se esqueça, doe para nós GiftVote para ajudar a crescer aqui na MacosteV. Se inscreva no Tintabers. Ajude ao canal a crescer aqui para continuar divulgando gratuitamente. Muito obrigado a todos vocês. Curta este vídeo e até a próxima!